Oi gente, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor seja com todos. Olha pessoal, eu vim mostrar aqui pra vocês os botões da Dama da Noite. Disseram pra mim que ela só florescia uma vez no ano, mas olha só que linda. Aqui de novo os botões, olha que enorme gente. Já pronto aí pra florescer, olha ali, fica ali na varã do pé. Olha aí, é um pé pequeno, tá ruidinho, ó, deu lagarta. E é um pouco amarelado do sol, mas olha que lindo. Os botões aí, eles já estão grandes, eu acho que daqui a mais ou menos dois dias é bem capaz de abrir, gente. Vamos aguardar aí, mais uma vez, essa abertura da flor Dama da Noite. Gente, olha só, eu disse a vocês, acho que daqui a uns dois dias, abril, hoje mesmo, olha aí. De repente, eu resolvi olhar aqui, né? Gente, é mais de meia noite. Gente, e olha aí que coisa mais linda, porque tem um varão no meio. Mas olha só que maravilha. Tem um menino que só abriu uma vez no ano, mas não. É a segunda vez desse ano, estamos no meio de junho, metade do ano, mês. E a gente resolve puxar aqui o pé na varanda e mostrar mais se o que é pra vocês. Coisa linda. E aí Presente duplo, minha gente. E está aí, abertinho. Dama da noite. Deus abençoe, fiquem na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.